Esta é a sua última chance. Aceite a oferta do Lorde Supremo e curve-se. Não me curvo para ninguém. Ele não é ninguém. É o meio morto sagrado que viu o subverso. Olha, eu não sou aliado de ninguém. Mas aquele ali eu quero muito encarar. Pois assim seja. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí